Olá, aqui é Regina Fucurrara e a gente está de novo aqui no meu canal Regina Fucurrara e Sabores do Mato para falar sobre o melão croá hoje, essa planta trepadeira que eu tenho aqui em casa é também chamado de croá, maracujina, melão de caboclo é uma planta nativa do sul do Brasil e o nome científico é cicana odorífera essa planta aqui eu ganhei de um amigo meu do ecocítio Filhos do Sol em Cotia, do Beto e da Edna Trude e daí eu plantei em fevereiro e agora que está quase no ponto de colher, quando ficar com uma casca bem vermelha tem algumas frutas que ficam com a casca marrom, é uma casca dura o sabor é de melão mesmo, eu já comi num encontro de trocas e sementes criolas que se chama Semear Conhecimentos e eu dei algumas oficinas voluntárias de identificação no Semear lá de Mariporã e um amigo nosso, o Sérgio Fogel, levou a fruta e daí a gente pôde experimentá-la então pode se consumir em natura e também a parte de dentro, sem a semente, também pode fazer pratos salgados e fazer purê, creme e a fruta ou um doce mesmo com geleia, mousse, sorvete, suco e a fruta quando está imatura ainda parece uma abobrinha, ela fica assim, nossa, é igual, super igual é abobrinha, daí você pode refogar como se fosse uma abobrinha, né e eu desenvolvi uma receita, que é tipo um bifinho vegetal, né e você vai encontrar receita no meu blog, que é Sabores do Mato aí é só digitar Sabores do Mato, Melão Croá vai cair na página onde está a receita essa planta, essa fruta é rica em vitamina A, C, tem cálcio, ferro, zinco, potássio, molibdênio é uma planta, assim, que para quem tem o espaço, assim, ela gosta de subir na árvore é uma planta super legal de ter em casa, porque ela é muito forte daí eu vou mostrar aqui, como é que ela está aqui no muro, né, de casa e aí dá para ver a flor também, né, ela é uma trepadeira uma florzinha aqui amarelinha, né, e é uma planta bem legal, assim, porque você vai ter as frutas, né e vai colher, bom, vai demorar um ano, né, para colher a fruta mas depois eu estou com umas cinco frutas aqui no meu muro, né, e duas frutas caíram para o vizinho aí não tem o que fazer, é um negócio super pesado, né, e está pendurado para o lado de lá enfim, então era para falar hoje, eu queria mostrar aqui o meu melão croá, né que é uma planta super legal, para quem tem o espaço aqui que possa subir, assim é, e muito forte, né, ela, assim, aumenta bastante, vai vai andando, assim, bem vigorosamente aqui pelo meu muro, né ela está aqui, então é isso é, feliz ano novo para todo mundo, né e a gente fica para a próxima então um beijo, tchau pessoal